Olá, pessoal! Bom dia a todos! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Anderson Guedes e vocês estão aqui no meu canal, no meu Cantinho Verde. E no novo vídeo, pessoal, das viagens que a gente está fazendo aqui pelo Nordeste, né? Pelo sertão da Paraíba, nós estamos chegando aqui em um local maravilhoso que muitas pessoas têm vontade de conhecer, que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Espero que vocês gostem, ok? E olha aí, pessoal, que coisa mais linda. Esse aqui é o Cactário Sertão P&B. Já fiz minhas comprinhas, comprei bastante coisa. Olha que lindinhas essas. Ele falou que é um tipo de agave, mas nunca tinha visto, não. Mas bem diferente. E aqui tem muita coisa, pessoal. Muita coisa mesmo. Tem várias estufas. Essas daqui são as que estão para venda. Isso aqui tudinho. Estão para venda. Até lá em cima. E aquela dali é onde estão as matrizes, que são as raridades e coleção do proprietário, do dono. Aí a gente só pode entrar para olhar, né? Mas não pode comprar. Olha os cactos azuis. Tem bastante coisa bonita aqui. E a gente, eu e a Adriana, a gente vai ficar hoje aqui, né? Vamos a uma cidade vizinha que fica a 18 km daqui, que é onde tem uma pousada. E a gente vai dormir e amanhã a gente volta aqui, né? Dá uma olhadinha em mais coisas. E depois voltamos para Recife. Olha aí, que lindo. Tudo muito bem organizado, bonito. Bem selecionado. Olha aí, que lindo. E a gente vai procurar essa pousada. Vamos dormir, descansar, né? Que estamos bem cansados. E depois a gente volta aqui, amanhã de manhã. Eu já separei minhas compras. Já está tudo separado já. Adriana também. Amanhã, se a gente encontrar mais alguma coisa que agrade a gente, né? Porque assim, é tanta coisa, pessoal, que a gente já olhou isso aqui tudinho. Mas eu estou olhando aqui novamente e estou achando coisas totalmente diferentes, né? Então, por mais que a gente olhe, a gente acaba encontrando novidades. Cactus diferentes que a gente não tinha visto quando a gente chegou aqui. Vamos dar uma última olhada e vamos embora para voltar para Recife. Olha aí, essa aqui, pessoal, é a parte das, olha aí, matrizes. Olha que lindo, as matrizes dele. Muito lindo, muito organizado. Essa daqui, ó. Nenhuma estão à venda, tá? Eu tenho uma mudinha em casa dessa, pessoal, e eu não sabia que ela crescia tanto assim. Então, olha aí que linda, né? Depois, vendo isso, eu vou mudar ela de vaso para um vaso bem maior, porque eu quero que ela se desenvolva e fique assim, bem bonita. Olha que linda. Muito bonita. E aqui é só as matrizes. Olha as mamiláneas plumosas, que lindas. Olha aqui embaixo também, ó. E é isso, pessoal. Estamos aqui agora sem ninguém, o pessoal já foi tudo embora. Vamos agora descansar um pouquinho. A Adriana tá ali, ó. Olha ela ali sentada. Tá ali sentadinha e a gente vai descansar um pouquinho e vamos embora procurar essa outra pousada. Olha esse daqui, ó, que bonitão, pessoal. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Olha que lindo. Olha esses aqui, variegato, que coisa mais linda, olha isso daqui. Muito lindos. Muito lindos mesmo. Olha aqui, ó. Os astrofiton. Isso aqui tem várias, eles têm várias, várias, várias espécies de astrofiton. astrofiton. Com três colunas, quatro colunas, cinco colunas, tem deles branquiçado, tem dele todo verde. Então assim, tem bastante variedade. Olha quantas poltronas de soga tem aqui. Aqui tá a parte das suculentas, mas são poucas suculentas, não tem tanta variedade. O forte deles aqui são cacto mesmo, né? Olha aí pessoal, que lindo os astrofiton. Olha aí pessoal, que lindo os astrofiton. Olha aí pessoal, que lindo os astrofiton. Tô aqui já. O cactário. Olha aí pessoal, que lindo os astrofiton. Olha aí pessoal, que lindo os astrofiton. Olha aí pessoal, que lindo os astrofiton. Olha aí. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Bonitos, viu? Muito lindos. Aqui ele já estava tirando as alforgas. Olha o tamanho dela aqui. Olha o tamanho dela aqui. Está bonito. Muito lindo. Esse daqui é o que a Iva me deu? É. É? É o mesmo. É o mesmo? Olha que lindinho que ele é. Não, daqui não dá para passar não. Ah, daqui não dá para passar. Essa é a cristal. Está verde? Você tem? É. Olha que lindo esse. Ah, esse é o Ginocalypso, né? Olha como ele fica diferente e grande, ó. É. O Ginocalypso. O rosto. Rosto, é. O Ginocalypso rosto. É esse mesmo. Acho que é o sobrenome do dono. Olha que bonito, Zander. Olha a suculenta que bonitinha é essa. É tão lindo. Aquele do lado de lá está com... Uma flor. 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 Você viu a flor? Uma flor. Tchau aqui. Você viu a flor. Um junto tem uma flor. Mais accesorios sãoAREs does IFAS. E com a rainha. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha isso pessoal Exestes trofzando Todo deformado Olha que coisa mais linda Muito lindo Olha aquele dali Que lindo o varegado Esse daqui pessoal é da coleção dele Não estão à venda São tudo matrizes E olha aí, que lindo Olha o rosa já dando muda aqui em cima Olha que lindo Olha o rosa já dá Olha aí pessoal, que linda As flores Tudo isso aqui é matriz Nada está para venda não Olha aí, que linda Olá pessoal, boa tarde a todos Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final Se você ainda não deixou o like Deixa aquele like para ajudar na divulgação do meu canal E se você é novo por aqui Não se esquece de se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Porque aí você vai ser notificado toda vez que eu gravar um vídeo novo Ok? Então, um beijo grande E até o próximo vídeo Tchau, tchau